Nani 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 Tsugishimoto Sangashi Yukonasa One how Fala galera, eu vou no Fuzari aqui, mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão bem né? Espero que estão bem Vocês fazem parte do momento mais histórico do mundo de One Piece A canonização de que o tesouro lendário é um rato Sim, pra drenar toda a água do mundo Estavam certo o tempo todo E eu sei que alguns de vocês riram, mas tá aí Próximo passo, fruta do hipopótamo Pode anotar aí, vai acontecer, Barba Negra vai ser o vilão final, um hipopótamo Eu gosto do meu trabalho, sabe por quê? Fiquei 8 horas fazendo vídeo de review Mó dedicação, vídeo de quase 30 minutos Pra quê? Pra galera criar teoria, gostar do vídeo? Não Obviamente pra perguntar se eu passei rima Não julgo Daniel, tá bom? Porque eu tenho essa cara meio andrógeno Então as pessoas confundem, não sabem se o Evandro é homem, se é mulher Então, muito feliz de representar os andrógenos aqui Eu amo meu trabalho, é pra isso que eu faço vídeo As pessoas perguntarem se eu passei rima, tá bom? Esse aqui é o SBS Quer perguntar alguma coisa sobre beleza, estética, deixar a pele mais bonita, mais foliação Só clicar aqui, deixar sua perguntinha Você pode ser o próximo, o próximo a canonizar algo do nível do anralo Sim, deixa sua pergunta aí Eu não aguento ser ar, eu amo meu trabalho, eu amo, eu amo você, tá bom? Deixa sua pergunta aí E vamos lá tirar todas essas dúvidas Vamos lá, começar a pergunta aqui do EBS C98 Tem possibilidade de Vegapunk York não ser traidor e tudo não se passar de um plano próprio Vegapunk Stella pra enganar os Gorosei? Não faz muito sentido essa traição, tendo em vista que eles compartilham as informações mentalmente No rumo que a história está tomando, parece que foi realmente planejado Vamos lá, lembrando que combina a temática dela ser uma traidora Porque ela tem a ganância atrelada a ela Ela quer se tornar um nobre mundial, por quê? Porque ela quer comer e cagar É o que ela já faz já, mas no nível Só que eu sei que tem muitas pessoas que tem essa dúvida, né? Como é que ela não sabia dos planos do Vegapunk? Só que assim, galera Os Vegapunks, eles sobem uma vez ao dia Todas as suas informações em Punk Records Só que eles fazem isso quando eles querem A York estava três meses sem subir Por isso que ninguém sabia da sua traição Perfeito? Ao mesmo ponto que durante a transmissão você não vê ela presente Então ela não sabia também da transmissão do Vegapunk Ele subiu somente o que era sobre experimentos Mas eles não tinham conexões sobre o que cada um está pensando E é por isso que ela conseguiu trair E é por isso que a mensagem do Vegapunk não foi revelada por ela Eu acho que ainda continua sendo válido ela ser uma traidora Não tem muito sentido Porque como eles saberiam que o Gorosei estaria indo ali? É uma informação que ninguém tinha Nem o próprio Vegapunk Pra eles, a CP Zero chegar lá já foi uma surpresa Quanto mais um Gorosei, beleza? Então lembrem disso Eles sincronizam as informações quando eles querem E a York estava três meses sem fazer isso Do mesmo jeito que Stella e Chaka que estavam ali na transmissão Também não subiram essa informação Então por isso que os outros não tinham conhecimento prévio sobre isso Beleza? Vamos lá Uma pergunta aqui do Pablo Schelfler Ele acredita que quando o Vegapunk disse que as frutas se originam do desejo das pessoas Ele não quis dizer que necessariamente alguém no passado desejou aquela habilidade Uma pessoa pode ter desejado tanto ter uma jaqueta Que uma fruta da jaqueta nasceu e acabou manifestando seus poderes daquela forma O que tornaria a origem da fruta do Barba Negra muito mais sombria Por isso não acredito que ela tenha se originado de alguém que iria a escuridão ou buracos negros Mas sim de alguém que desejou o fim dos sonhos de todos Manifestando assim a habilidade de anular os poderes de outros usuários Ou melhor dos seus sonhos Ficou um pouquinho confuso porque você não acredita que a fruta nasceu do desejo Mas nasceu do desejo Mas acho que eu entendi o que você quis dizer Você não está dizendo que uma pessoa queria ser uma jaqueta e ela se tornou Ou a jaqueta surgiu a partir disso Principalmente relacionada aqui ao Barba Negra Que não teria alguém que desejou uma escuridão eterna E sim anular, acabar com os sonhos Talvez a fruta da escuridão surgiu como uma contramedida para todos esses frutos Tem aquela ideia ainda de por que as frutas não podem ser consumidas duas vezes Por que ela não divide o poder Ou por que o usuário não pode ter dois poderes com ele A não ser o próprio Barba Negra Eu acho que ainda tem muito ainda para a gente descobrir O que exatamente o Vegapunk quis dizer com essa coisa metafísica de desejos, sonhos Dando origem às frutas A cena mais emblemática que eu gosto de deixar viva na mente de vocês É a cena final do ano das lanternas Que são os desejos das pessoas, lembram? Subindo E você vê mensagens que acabaram se concretizando Mas é um pedido que foi atendido de uma forma metafísica Derrote Kaido, quero beber água Você vê que os desejos, eles aconteceram por algo que já estava em andamento Que era o ataque da aliança Entenderam mais ou menos o que eu quero dizer aqui? Não foi um gênio da lâmpada que chegou e falou Eu vou dar comida para vocês Eu vou fazer o Luffy despertar Era algo que estava em andamento Mas acabou combinando essa parte dos desejos Então talvez o Vegapunk inclusive nos fala isso Que ele é a teoria dele E não a explicação final real do que aconteceu Eu achei que o Vegapunk nos contaria tudo Mas acredito que a revelação final das Akumas no Mi Se são desejos, se não são Vai ser revelado somente quando tivermos um flashback do Reino Antigo em sua totalidade Durante o seu auge, ou seja, quando descobrirmos a história do século perdido Mr. Felipe X Titch sabe muito das Akumas no Mi Vendo toda a conexão dele com o Z-Beck Será que o Capitão dos Rocks tinha o poder de 3 Akumas no Mi? Uau! Será? 3 frutas? Eu gosto muito de algumas coisas reveladas do Barba Negra atualmente Primeiro, seu sonho Ele quer o mundo Que cena... Olha, até arrepio Aquela cena da Catarina Devon e do Von Ogur dizendo que eles querem o mundo para o Barba Negra E depois o Saturno falando sobre a linhagem especial dele Deixem aberto Porque o Z-Beck foi dito que queria ser rei do mundo A linhagem que o Saturno está falando aqui é algo sanguíneo? É uma herança realmente como o Kuma? Eu não acho que o Barba Negra seja um bucaneiro, tá? Ele é bem menor em relação aos bucaneiros E tudo indica, pelo menos no japonês ali, que o Kuma ele parecia ser o último daquela raça Mas então a linhagem do Barba Negra é sobre o quê? É sobre o Z-Beck? Com o Rocks? Será que a linhagem dele remete ao Reino Antigo? Eu fiz até um vídeo sobre isso Que ele pode ser o rei de direito O dono de direito desse mundo Ser herdeiro direto do rei Do Reino Antigo? Interessante pra caramba isso, né? Agora voltando ao Cerno da sua pergunta O Z-Beck poderia ter três Akumas no Mi? Se ele tiver alguma conexão de linhagem com o Barba Negra Faz bastante sentido Eu acho que o Barba Negra Adorando o Z-Beck ali Não é à toa, né? Todo mundo seguiu o Roger Tentava superar Queria o tesouro do Roger E o Barba Negra foi num caminho completamente oposto Ele e o Luffy são parecidos Mas sempre andando em caminhos opostos O Barba Negra é um cara que não dorme e fala de sonhos sem fim Legal pra caramba, né? No final do Flash Recomendo vocês verem Vai lá Capítulo 1096, eu acho 1096, 1097 Finalzinho Quando o Kuma desaparece Que o Z-Beck tá atacando E ele fala pro Roger sair da frente É dito pelo narrador Naquele momento A ilha acabou envolta Na escuridão Nas sombras E se você olhar a silhuetinha Ele parece bastante alguma coisa relacionada A fruta da escuridão Sabe? Mais ou menos a Ilha Banara Ali quando o Barba Negra lutou contra o Ace Eu gosto da ideia De ele ter a fruta da escuridão Levanta umas perguntas, né? De por que as pessoas não reconhecem Hoje o Barba Negra com esse fruto O próprio Barba Branca E tal Levanta, levanta as questões Mas se ele tinha a fruta da escuridão E tem uma linhagem ligada Do próprio Barba Negra Por que não ele não ter três frutos? Ele também não ser Uma anomalia do mundo de One Piece Seria interessante pra caramba, né? Eu gosto da ideia José Diego Galvão Quem você acha que fez as cicatrizes do Cigorocei? Como você acha que elas foram feitas? Cara, essas cicatrizes Elas quebram Principalmente a teoria que eu trago aqui, né? São satélites São imortais O que eles são, afinal de contas? Por que eles não sofrem dano? Tem que ter uma explicação pra cicatrizes, né? E se eles são imortais realmente? Mas talvez não pela cirurgia perene Essas cicatrizes devem ter sido feitas Em algum momento do século perdido Beleza? Pode estar relacionado diretamente ao diabo Inclusive eu acho que os pedidos de desculpa Dos companheiros Dos Nakamas de Joy Boy Que a gente vê atualmente É porque o Joy Boy tava sozinho nesse combate Contra Emu Contra os cinco Gorosei Já trouxe aqui a possibilidade De que talvez pra causar dano Eles tem que ser Todo mundo atacando junto, né? Imagina que seria legal O Luffy Toda a tripulação atacando os cinco Goroseis E aí você consegue causar dano Também já trouxe uma outra teoria aqui Sobre os portões do inferno Do mundo de One Piece Estarem fechados E isso é o que faz As frutas renascerem O ciclo de renascimento Porque se a gente tiver O conceito de alma Realmente inserido Na criação das Akumas no Mi Elas não reencarnam Essas pessoas não voltam à vida Elas não podem viver A vontade herdada Por quê? Porque as portas do inferno Estão fechadas E você tem agora Esses conceitos de demônio Lembra, galera? Demônio da fruta, né? A fruta do diabo Aquela inversão de papel Dos inimigos jurados dos deuses Quando a gente sabe Que os deuses lá Não são tão deuses A própria forma do Goroseki São todos de Yokais Todos de demônios Então talvez o conceito Do inferno Ele seja muito mais real Do que a gente imagina Você tem Pell Down Que é baseado no quê? No inferno De Dante Você tem o Brook Que tem comer uma fruta Que ele vira uma alma Então assim Você vê que tem muita coisa Entre ele Que só faltou juntar tudo E falar É isso daqui Às vezes as portas do inferno Foram fechadas E Musa Amar É um diabo primordial O verdadeiro demônio E se vale de todo Esse poder agora E as frutas Não reencarnam Porque estão condenadas A viverem eternamente No ciclo das frutas Qual que era a pergunta mesmo? Eu entro no modo devaneio Eu começo a falar É bem isso mesmo Quem fez a cicatriz No Goroseki? Não tem nada a ver Me pergunta outra coisa Quem fez a cicatriz No Goroseki? Possivelmente o Joy Boy Talvez os seus Nakamas Antes dos portões do inferno Serem fechados Antes deles se tornarem O que são hoje Imortais Satélites Projeções Poderes feitos Pelo próprio demônio Da tinta Que é em Musa Amar Se um tem a fruta Da borracha Porque o outro Não pode ter A fruta da tinta Claro Num nível bem maior Do que a gente já viu Em WAN Não tem nada a ver ali Com a fruta Do nosso traidor Dos samurais Mas alguma coisa Num nível bem superior Que realmente possa Alterar A realidade No nível Que o Luffy faz O Tum Force Oposto De Nika João Vitor Quem era o Yonkou Antes de Shanks Havia outro Yonkou Ou não? Pergunta curiosa Por que? Yonkou Significa Quatro Imperadores A gente tem Quem? Big Mon Temos Kaido Temos Barba Branca Shanks Virou Imperador Somente há Seis anos atrás E o sistema De Imperadores Oficial Nomeado dessa forma Dominando o Novo Mundo Só aconteceu Após a execução De Roger Ou seja Temos esse gap De 24 anos Se os Imperadores Passaram a existir Depois disso Quem é o Imperador Que o Shanks Tomou o lugar? Será que é o homem Marcado pelas queimaduras? É a única figura Elevante nesse momento Que pode acabar Sendo inserida Como alguém Que o Shanks Derrotou E tomou posse Lembrando que Existe uma compilação Dos antigos Imperadores Mesmo não sendo nomeado Mas era quem Dominava os mares Nesse período Do D God Valley Até Roger Virar rei dos piratas Quem eram os antigos Yonkous? Tem na ponta da língua Aí já? Bom Big Mom Tá bom? Barba Branca Roger e Shik Primeira formação Dos Yonkous Não nomeados Não eram chamados assim Beleza? Eles só dominavam Ali os mares Enquanto Sei lá O Karyu tava formando O seu exército John tava sendo morto Pela tripulação Esses aí Eram as quatro feras Shik Ele acabou preso Na linha temporal Muito Próxima ali Da execução do Roger Então Não dá pra ser ele O Yonkou Que acabou Orixando esse espaço Vago Quem é? A única figura De relevância Nesse ponto é O homem marcado Pelas queimaduras Que inclusive Pode ser o Shichibukai Que o Ace Derrotou Pra tomar Sua vaga Não faz sentido? O cara era o Shichibukai Foi derrotado Pelo Ace Foi pro novo mundo Catou uns territórios Ali Lembrando que Yonkou não é Sobre força Sobre poder Ou Bug Apesar que o Bug Vai ser o deus pirata No final Mas Vocês entenderam Que tá muito mais ligado A infâmia Territórios Alianças E aliados Pode acabar sendo Essa figura aí Homem marcado Pelas queimaduras O Yonkou Que o Shanks Derrotou Ou então Você não tinha Yonkou Você tinha três imperadores Mesmo E alguns espaços vagos No novo mundo Que o Shanks chegou E tomou pra si E o sistema Acaba sendo mais novo Do que imaginamos Tendo somente Seis anos de existência O sistema Yonkou Como conhecemos Willem Martins Eu gostaria muito Que o Morgans Big News Fosse um figurão Tipo o Espirata Roger Ou Rox Ou até mesmo Alguém na Sword O que você acha? É muito legal Que o Oda Ele flertou Sobre a real aparência Do Morgans No SBS atual Lembrando que Ele tem uma fruta Tá bom galera Uma zoã Do Pelicano Que é curioso Porque o Pelicano É um dos maiores voadores Entre as aves Mas o Morgans Não pode voar Tem alguma coisa Por trás disso aí? E por que ele tá sempre Na sua forma De animal? Por que ele não revela Quem ele realmente é? Eu acho que a gente vai ter Uma revelação muito grandiosa Sobre a identidade do Morgans E vale muito a pena Você ficar hypado Sobre isso É um ex-pirata Dos Rodgers? Quase que certamente Não Muita gente acha Que é o Scoper Gaban Galera O Morgans Ele tem Se não me falha Memória Tá bom? Se não me falha Tem 53 anos O Scoper Gaban Tem pelo menos A idade do Ray Lee Próximo da casa Dos 70 anos Então não tem como Ser o Scoper Gaban Ah então é outro Pirata Roger Mas não tem outro Pirata Roger Relevante Pra ser o Morgans Das fake news Concordam comigo? Só sobrariam Com o Scoper Gaban Mas as idades Não batem Beleza? Inclusive Você pode ver Que o New School As gaivotinhas Que entregam os jornais Foi criado Pelo Morgans Exatamente No período De God Valley Você pode ver lá Quando o Kuma Pega pra ler O Ivankov Tá lá Agora que eu lembrei disso Tá lá na Ilha Sorbi Eles pegam pra ler Eles ficam chateados Que não tem mais nada Falando que o Morgans Não colocou mais nenhuma informação Sobre God Valley Que fosse relevante pra eles Então o Morgans Já tava ativo Naquele período de God Valley E não é de nenhuma Tripulação pirata Quem é Morgans Das fake news? Talvez a mãe do Luffy Talvez a mãe da Nami Talvez o pai do Frank Mas eu acho que vale a pena Você ficar hypado Sobre a revelação Da forma real Dessa figura aí Dos piratas Roger Certamente Ele não era Mapereira CRF Próximo membro do Chapéu de Palha Pode ser um usuário de Logia Visto que ninguém do bando Possui esse tipo de fruta Se assim Qual fruta seria? Caribou? Próximo Chapéu de Palha Eu acho que a Logia em si Ela acaba roubando um pouquinho Do brilho da tripulação Sabe? A tripulação Eles tem poderes realmente únicos Tem algo muito característico De cada um deles A Logia Eu acho que roubaria um pouquinho A cena demais Porque a Logia Convenhamos Sempre que aparece É um poder Muito, mas muito legal De você ver lutando E o legal Da tripulação É que eles usam Aquelas coisas Mais básicas Cafonas E engraçadas Entendeu? Se fosse pra colocar Uma Logia no bando Quem poderia ser? Ou Kiji Viajando com eles Ao final Pra descobrir toda a verdade Do mundo A fruta da água A infame fruta da água Quem vai ser o próximo Tripulante Que consumir a fruta da água A fruta que quando você usa Você automaticamente Enfraquece Não acho que vai ter Logia Não Tá bom? Uma Paramécia Uma Zoan Seria bem interessante Mas eu acho que a Logia Acaba roubando um pouquinho O brilho Dessa característica Única Que compõe O bando dos chapéus de palha E é isso Bastante Bastante não Foi pouco Queria mais Mas manda sua pergunta Que uma hora aparece Tá bom? Muito obrigado pelas perguntas Se você chegou até aqui Um salve muito especial Se você manda pergunta também Salve em dobro Pra você Tá? Chegando pouca pergunta Galera Não quer mais participar O SBS caminha Para os seus dias finais Meus amigos Mesmo assim Obrigado de coração Tá bom? Por mais um vídeo É isso Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau Tchau